Seguinte, galera, então vamos falar por que eu acho mais correto ser pró-trabalho. Bom, seguinte, você quando vai analisar o capitalismo, você tem que imaginar ele como uma pirâmide, beleza? Em que na base você tem a infraestrutura, os coletariados, e no topo você tem a superestrutura, que são os burgueses, os empresários. A burguesia, não vou nem falar empresário, porque a maioria dos empresários brasileiros estão no meio da pirâmide, que seria a classe média, que é uma coisa extremamente bizarra no Brasil, e extremamente complexa, e não dá pra gente falar disso nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, você imagina o capitalismo como uma pirâmide. E você tem que entender o seguinte, no capitalismo, a riqueza sempre sobe à pirâmide, através da extração da mais-valia, beleza? Então, você tendo esse cenário na sua mente, durante, no último século, né? Vamos falar assim, no último século e um pouco mais, foram criadas diversas políticas pró-trabalhador que amenizaram a extração da mais-valia, pegando dinheiro do topo da pirâmide e reinjetando na base da pirâmide. E aí você tem várias medidas, por exemplo, o décimo terceiro, a valorização real do salário mínimo, que muita gente acha que o melhor programa de desigualdade, de combate à desigualdade do PT, foi o Bolsa Família. Achou errado, otário, tá ligado? Foi a política de valorização do salário mínimo, valorização real do salário mínimo. Lembrando que o Bolsonaro acabou com isso, beleza? Então nós estamos ferrados. Mas vamos continuar aqui. Então você teve vários projetos, programas políticos pró-trabalho, nesses últimos séculos, que amenizaram o impacto do capitalismo no trabalhador. E hoje nós temos uma luta, uma briga, falando de pró-trabalho e pró-capital. Que é a galera que fala o pró-capital, né? Fala assim, ah não, o empresário, né? Tadinho do empresário, ele paga muito imposto e tal. Então a gente tem que amenizar o empresário. É aquela famosa, vamos fazer o bolo crescer para depois diminuir. Para depois dividir, desculpa. Só que o que eles não falam, que o bolo crescer é a riqueza dos ricos. É deixar os ricos mais ricos para depois o que sobra, ou seja, leia-se, migalhas, serem distribuídas aos pobres. É isso, é essa a política, cara. Não tem outra coisa a se falar. Você pode ver que a Tabata Amaral falou isso na justificativa dela, no voto contra os trabalhadores da Previdência lá. E você vai ver que sempre vai ter esse discurso, cara, nos pró-capitais. Então eles fazem isso, eles querem aumentar a desigualdade para depois sobrar migalhas. E o que acontece? Quando você tem isso na tua mente, você acha natural 12 milhões de desempregados, como o dono do Banco Itaú falou. Ah não, é bom ter 12 milhões de desempregados, porque assim a gente pode crescer sem gerar inflação. Olha só, mano, que doideira. Ele não vê que esses 12 milhões de pessoas passam fome, passam necessidade, vão para o mundo do crime, aumentam a criminalidade. Não estou falando que todos os 12 milhões vão dar, tá? Mas uma parcela deles vão. Então, cara, é surreal, tá ligado? Você ser pró-capital e você ser pobre, você está dando um tiro no teu pé, cara. Você pode estar no meio desses 12 milhões aí que o cara acha natural estar desempregado. Entendeu? Que é para o capitalismo funcionar melhor. Ah, mano, vai cagar, tá ligado? Nem precisa ser muito... Explicar muito por que essa política é uma idiotice. E de outro lado você tem a política pró-trabalhador. Como já disse, né? Valorização do salário mínimo. Então o que você faz? Você pega o dinheiro do topo da pirâmide e injeta na base. E é assim que funciona. Dinheiro não, desculpa, a riqueza. O dinheiro tanto faz. Você pega a riqueza do topo da pirâmide e joga na base da pirâmide. Isso faz com que o capitalismo funcione melhor. Aí, lembrando, tá? Foi mal aí aos radicais. Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar dos radicais. Porque esse meu vídeo que eu estou fazendo é com uma visão reformista, tá? Esquerda reformista, beleza? Então não fiquem chateados. Eu vou fazer um vídeo para falar de vocês, beleza? Bom, galera, esse aí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se Deus quiser, estarei de volta. Hashtag peidei sair. Tchau, tchau.